Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive em없as contades. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive Rúi Araúzo. Cidadão Nentolone, Ida Ihaloron Ruanulu Fulane, diagnosticado em Hospital Nacional Girvaladares, com síndrome de insuficiência respiratória aguda, tan bajo covid-19. Ihaloron Nekeras Matebian, Halao Tratamento, Ihalahane, Tuir Protocolo, Nebe Iha. No Ida Seluco, Ida Di Walunulu Recensia, Timoruan, Hela Ihedili, Sedauk Vassina, Ihaloron Ruanulu Recensia, Fulane, diagnosticado em Hospital Nacional Girvaladares, com síndrome de insuficiência respiratória aguda, tan bajo covid-19. Ihaloron Ruanulu Recensia, Timoruan, Hela Ihedili, Sedauk Vassina, Ihaloron Ruanulu Recensia, diagnosticado em Maliana com síndrome de insuficiência respiratória aguda, tan bajo covid-19. Ihaloron Ruanulu Recensia, Timor-Leste Recensia, Timor-Leste Recensia, Ihaloron Ruanulu Recensia, Timor-Leste Recensia, Timor-Leste Recensia, Timor-Leste Recensia, Ife Zainia Babu, GMN